A inflação desacelerou em fevereiro. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é medido pelo IBGE, ficou em 0,9%. Uma queda de 0,37 pontos percentuais se comparado a janeiro. O preço dos alimentos subiu menos em janeiro, com destaque para a queda no preço do tomate e da batata inglesa. O valor das passagens aéreas também caiu, além das contas de energia elétrica, depois da redução no valor da bandeira tarifária. Por outro lado, os gastos com educação aumentaram mais de 5% com o reajuste das mensalidades no início do ano letivo. No mesmo período do ano passado, a inflação ficou em 1,22%.